A nossa reportagem se encontra aqui do interior da Penitenciária e Desembargador Francisco Pereira da Nóbrega. O Pereirão, que hoje está com uma população carcerária de mais de 300 apenados. E para isso, foram solicitadas por diversas vezes a melhoria do pavimento, dos pavilhões, digo, aqui da Penitenciária em Caicó. Como a imagem pode mostrar, nós estamos exatamente no canteiro de obras. Olha só, a imagem pode mostrar aqui exatamente quando a gente observa que está sendo feito todo já o alicerce. E aqui será mais um pavilhão para melhorar as condições também dos presos aqui no interior do presídio. O Tenente Coronel Elia Zé Rodrigues está aqui ao nosso lado e é diretor do presídio em Caicó. Coronel, já há uma luta grande envolvendo justiça, Estado, para que pudesse acontecer essa melhoria aqui no presídio. É, exatamente. Nós enfrentávamos grandes problemas, principalmente com relação à superpopulação carcerária. A necessidade de receber os novos presos, porque existe uma determinação judicial de que os presos flagranteados não podem ficar em delegacia. E já urgia a necessidade de se aumentar o número de capacidade desse presídio. E graças a um esforço do governo estadual, através da Sejuque, a Justiça, o Ministério Público, todos os órgãos envolvidos nesse processo, como as pastorais, as entidades filantrópicas que cuidam dessa população, teve, por fim, esse resultado. Nós estamos com duas obras dentro desse presídio. A primeira é a reforma dos pavilhões já existentes. Nós temos quatro pavilhões. Entre apenados masculino e feminino, nós temos mais de 300 presos recolhidos. E temos uma boa parcela de presos no regime semiaberto, que temos o albergue ao lado. Então, a população carcerária é muito alta para controle nesse presídio na região do Ceridó. E agora, com a conclusão desse novo pavilhão, que será o pavilhão ER, uma capacidade com conforto e segurança até 80 presos, podendo chegar a mais. Ele já segue uma formatação diferente dos outros. Ele tem um solário próprio, onde dá uma segurança maior, tanto para os apenados como para o trabalho dos agentes. Então, a gente tem aí esse legado de procurar manter o controle da população carcerária. O ano passado foi um ano de êxito, a qual eu divido com todos que fizeram o trabalho aqui, a partir do juiz e todos os agentes e funcionários civis dessa casa, assim como também do Ministério Público e de todas as pastorais evangélicas e católicas que vêm assistir aqui esse trabalho, como o trabalho de assistência social, que é feito por uma equipe ligada ao doutor Rodrigo Lira, que é o defensor público. Então, isso tem levado a uma contribuição muito significativa. Nós não tivemos nenhum evento muito negativo no ano passado, não tivemos problema de logística. No final do ano, nós tivemos algum problema com relação ao abastecimento de água, mas isso foi de imediato resolvido com a Operação Pipa. Então, aí, nosso agradecimento à Prefeitura e ao Primeiro BEC por nos ajudar nesse esforço. É difícil você manter alguém encarcerado nesse calor e sem água. Não tem como. Então, é desumanamente improvável você manter alguém encarcerado sem água. Foi resolvido, graças a Deus. E agora estamos nessa obra. Daqui para o meio do ano, ela deve ser concluída, porque é uma obra emergencial. A equipe está trabalhando de outubro na mente. Agora, nesse momento, estão parados porque é horário de almoço, mas às 13 horas eles retornam para os trabalhos até 5 horas da tarde. Coronel Elias, aproveitando o ensejo, nós estamos vivenciando e acompanhando sérios problemas em presídios por todo o país, como no Maranhão, entre outros, superlotação, tráfico de drogas, milícias existentes no presídio, comandos que, de dentro do presídio, ordenam mortes. Como é que o senhor vem administrando também, embora o presídio de Caicó é considerado muito tranquilo? Questão de drogas, telefones celulares, enfim, um universo de várias cabeças e, infelizmente, algumas delas envolvidas com o crime mais grave, mais sério. Olha, amigo, isso aí é um... Por exemplo, o nosso presídio é um presídio novo, ele tem 15 anos de idade, pode-se dizer que até ele deputou o ano passado. Mas esse histórico que acontece nos estabelecimentos prisionais, tanto no Maranhão como nos grandes bolsões, e isso também já aconteceu em outros estados, isso é uma cultura, né? Então, ela tem que ser... Ela se revela a partir da administração. A administração é que vai, de certa forma, deixar acontecer isso. Então, aqui a gente procura ter a maior lisura, a maior claridade no trabalho. Assim que a gente identifica alguma irregularidade, seja ela do apenado, seja ela do servidor, a gente procura estabelecer a ordem e direcionar a regra para uma diretiva certa e evitar essa cultura. O aculturamento de algumas coisas, né? Como existe por aí, quem manda internamente, no estabelecimento, são os presos. Isso não pode acontecer. Os presos, eles devem ter os seus anseios e dentro do patamar de necessidade e de possibilidade de ser atendido. Nós sempre dizemos aqui que nós trabalhamos com dois pilares, segurança e conforto. À medida que o conforto, ela vier a prejudicar a segurança, a gente vai equacionar a forma de que equilibre essa balança e nunca deixe uma a mais do que a outra, nem o excesso de segurança, nem o excesso de conforto. Esse equilíbrio, ele vai favorecer, primordialmente, a tranquilidade interna. Então, a gente procura estabelecer e assim também fomentar dentro do estabelecimento a educação, que são as atividades sócio-educativas, de trabalho, de artesanatos, culturais. Esse ano nós tivemos um sarau de poesia, foi muito revelador, muito bonito esse trabalho. Então, essa coisa do apenado se sentir útil, verificar que a vida dele pode continuar após esse período que ele está pagando pelos seus erros, isso é uma grande contribuição. Se você deixar o apenado solto, sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma atenção, com certeza ele vai se levar pelo pensamento negativo de outros colegas de cela e começa a fomentar um trabalho negativo psicológico e se revela com agressividade. E aí é obrigado a usar a força e muitas vezes não é bem equacionada essa força, não é uma coisa inteligente e acaba elevando o nível de animosidade interna e a cultura-se. Presídio violento, presídio não violento. Então, não é isso que a gente quer, isso aqui é o presídio, efetivamente, para atender as necessidades sócio-educativas para o retorno dos apenados à sociedade. Coronel Eliezer, diretor do presídio em Caicó, muito obrigado pela entrevista e a gente deseja sucesso nesse ano novo, a hora que começa, 2014, senhor que a gente já conhece já há muitos anos, ex-comandante do 6º Badalhão da Polícia Militar, amigo pessoal da TV União, nosso muito obrigado. Obrigado também e eu convoco a todas as pessoas, os parceiros, né, para que nós continuemos esse ano ainda com mais força unidos nessa meta, para que tenhamos um presídio tranquilo, até mesmo que o nosso presídio hoje, ele é dentro da área urbana da cidade. Então, é preciso entender que um desconforto aqui dentro leva a uma sensação de insegurança à comunidade que é circunvizinha nossa. Obrigado. Com imagens de Cainan Cardoso, de Caicó, Cardoso Silva, para o RN Urgente.